Então pessoal, tô aqui de novo no COD, vamo testar essa arma aqui que ela é diferente. E... Travou? Ops, voltou. E... Vamo que vamo! Caramba! Deu umas travada aqui, feio viu? Essa arma aqui é mó legal gente, então eu recomendo assim. Meu deus do céu, tem snipe. Travou, mas matei. Esse mapa é meio pesado né? Vamo ver... O carinho me ajudou ali, valeu. Vocês podem ter visto gente. O que eu achei legal foi, eu achei a arma legal etc. E o carregamento dela que eu achei legal que é diferente. Meu deus corre, corre, corre. Caraca! Vamo ver... Era que eu mato assim gente? É que eu ainda não costumei muito com a arma. É que eu caguei mesmo. Que que eu mato? Quantos que caguei eu? Redshota! Apertar aqui o bagulho. Essa parte aqui gente quando... Quem não sabe né? Quando a gente dá água dá até pra nadar gente. Eu não sabia. Peraí. 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 É isso aqui? Coloca aqui? Será? Eu não sei mexer com essas coisas. Vamo ver... Peraí. Eu vou, acho que eu voltei no lugar errado, eu só acho, viu, porque eu não... Gente, eu não sei, eu ia saber me ensinar a usar esses negócios que eu não sei. Vai, vamos, a gente tá aqui pra testar a arma, ai que susto. Mas é bem raro usar aquilo ali, porque eu não costumo matar muitos assim. Vamos ver. Que porra, o cara ficou pulando ali. Ah, já dá pra nadar gente, vamo nadar. Oh, nadando a 60 fps. Mano, é muito zica. Ai. Peraí. Cadê as pessoas? Não pula, filho. Não pula, filho. Caramba, o cara é deitado ali. O cara deve ser mais cego do que eu pra não ter me visto ali. Ah. Vamo lá. Igual começamos na água, isso é pra nadar, viu. De novo. Nossa, que merda, hein. Deixa eu concentrar de novo pra gente matar, hein. Ah. De novo. Vai. Ah. O cara. De novo. Hã-hã-hã Que nossa, que bosta Não curti Não, mas deu pra gente testar a arminha bacana Então é isso pessoal, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo E até o próximo vídeo, espero que vocês tenham curtido A arma tá aprovada, eu curti a arma E se vê então no próximo vídeo, não esqueça de deixar o gostei Até a próxima, fui